Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista, bocado e capacitado em tacar forte nas novas E eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O 212 VIP, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Jogue essa rapida na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pernas bomba E no outro dia liga e fala que me ama Jogue essa rapida na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na bomba E no outro dia liga e fala que me ama Fazer strip de dizia na minha cama Jogue essa rapida na minha direção piranha